Então já com a sua mão levantada, comece a adorar a Deus agora, feche os seus olhos, Jesus Cristo, nós acreditamos que o nosso milagre vai chegar, nós cremos no Senhor, cremos e podemos crer que em nossa vida já está acontecendo, já está acontecendo o milagre, oh meu irmão, o milagre que você tanto espera, o milagre que você veio buscar aqui hoje, já chegou meu irmão, já chegou meu irmão, creia na promessa de Deus sobre a sua vida, saiba que o inferno nunca mais poderá deter nem você, nem a sua casa, nem a sua família, pois o milagre está sobre ti, se você crer nisso, comece a adorar o nome dele, comece a dizer para ele, Jesus vem com teu fogo agora e queima todo o mal que o inimigo colocou na minha vida, queima todo o mal que o inimigo colocou na minha casa, na minha família, oh Jesus, é um ambiente que estava pesado, em nome de Jesus, nós mandamos esse mal embora agora, isso meu irmão, comece a alçar a sua voz aos céus, comece a dizer para ele, Jesus, o Senhor é o Deus da minha vida, o Senhor é da minha casa, o dono do meu coração, Deus que está conosco aqui nesse lugar, e o milagre já pode, já está acontecendo meu irmão, o milagre já está acontecendo na sua vida minha irmã, eu posso ver a presença do Senhor em sua vida agora, eu posso sentir o poder de Deus invadindo o seu coração nesse momento, fale, fale com ele, adore o nome dele, diga a Jesus, eu posso crer que as suas promessas estão em minha vida, eu posso crer que as suas promessas continuam firmes e fortes no meu ser, isso meu irmão, isso meu irmão, comece a adorar a ele, diga em nome de Jesus, eu mando todo o mal embora, todas as correntes do inferno que estavam tentando contra a minha vida, eu anulo, e digo demônio, pega tudo o que é seu, e saia de mim, saia da minha vida hoje, em o nome de Jesus, se você pode crer nisso, levante suas mãos aos céus e cante bem forte, de todo o seu coração, aleluia, 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 Jesus, te exaltamos, cante com fé, posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer, posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas, sendo liberadas sobre mim, posso crer, cante com fé, que em minha vida o milagre vai acontecer, posso ver as promessas, as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim, hoje o meu milagre vai chegar, eu vou crer, não vou duvidar, o preço que foi pago ali na cruz, me dá vitória, nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar, eu vou crer, eu vou crer, eu vou crer, eu vou crer, não vou duvidar, oh, aleluia, Jesus, o preço que foi pago ali na cruz, me dá vitória, nessa hora, diga bem alto, me dá vitória, nessa hora, me dá vitória, vem, vem Espírito Santo, queremos que o seu milagre já está sobre nós, queremos que a unção de cura do Senhor Jesus já está passando por aqui, meu irmão, creia, creia que a palavra de Deus não falha, se Deus prometeu Ele vai cumprir, se Deus declarou, Ele já cumpriu, meu irmão, já cumpriu em sua vida hoje, já cumpriu a vitória em sua vida hoje, meu irmão, creia na promessa de Deus sobre você, saiba que o seu milagre já está aqui, tome posse da sua bênção, tome posse da sua vitória hoje, seu milagre já chegou, receba em nome de Jesus, receba a bênção hoje, receba a glória de Deus, declara em conféria, tua morte, cante, tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no calvário, está selado, foi consumado, eu vivo hoje, você é livre do pecado, meu irmão, você é livre do pecado, meu irmão, eu vivo as promessas, cante, do milagre, hoje, hoje o meu milagre vai, oh aleluia, aleluia, eu vou crer, eu vou crer, eu não vou duvidar, oh aleluia, Jesus, o preço que foi pago ali na cruz, me dá vitória, diga com fé, nessa hora, me dá, me dá vitória, nessa hora, me dá, me dá vitória, nessa hora, pede a sua vitória agora, meu irmão, pede a sua vitória agora, meu irmão, oh Jesus Cristo, muda, 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 muda essa vida hoje, Senhor, muda essa vida hoje, Pai, oh Espírito Santo, queremos a tua unção sobre nós, aqui nesse lugar, tirando todo medo, toda angústia, todo e qualquer tipo de enfermidade, passa com teu fogo aqui, Senhor, queimando esse mal que aflige essa pessoa, há pouco tempo, há muito tempo, em nome de Jesus, nós quebramos agora, todo e qualquer atentado do inimigo do inferno, contra a vida dessa pessoa, contra a vida desse homem, contra a vida dessa mulher, seja ministrado agora pelo poder de Deus, meu irmão e minha irmã, receba o milagre do Espírito Santo sobre você, creia, não duvide, não duvide, não duvide no seu coração, pois hoje Jesus já transformou sua vida, hoje Jesus já transformou sua história, de todo o coração, meu irmão e minha irmã, declare que o milagre já chegou, declare que o milagre já está sobre ti, declare que a bênção do Senhor já está sobre a sua família, aleluia, oh Espírito Santo de Deus, queremos mais assunção ao Senhor, aleluia, vem Espírito Santo e quebra todo julgo maligno do inferno, que tentou tirar a liberdade dessa pessoa, meu irmão, o choro pode durar uma noite, mas a alegria já está vindo pelo amanhecer, saiba que a alegria do Senhor te dá forças, te renova hoje, hoje o meu milagre vai chegar, eu vou o quê? Aleluia! Duvidar o preço que foi pago ali na cruz, me dá vitória nessa hora, me dá, me dá, cante com fé, cante com fé, me dá vitória nessa hora, Jesus, aleluia, me dá vitória, só você, diga com fé, me dá vitória, me dá vitória, nessa hora, me dá vitória, nessa hora, cante, me dá, nessa hora, nessa hora, me dá vitória, diga assim, Jesus, a minha vitória, acaba de chegar, e não há, diga mais forte, não há, nenhum mal, que possa, tirá-la de mim, diga glória a Deus, diga aleluia, fala assim, obrigado Jesus, e aplauda Ele bem forte, amém, glória a Deus, igreja, para, e tal, e tal.